Todo comportamento é uma composição indissociável entre aquilo que é genético e aquilo que é ambiental. Essa composição é extremamente complexa. Aquilo que é genético é algo ainda muito desconhecido pela ciência comportamental. Sobretudo quando vamos ainda para as questões da influência do meio no comportamento. Até algum tempo atrás, nós nos limitávamos a acreditar que apenas os aprendizados eram de maior importância no desenvolvimento do comportamento final de determinado indivíduo. Porém, cada vez mais descobrimos que muito além dos programas de aprendizado que são desenvolvidos pelos indivíduos, existem outras formas do meio interferirem no desenvolvimento total do comportamento do indivíduo. Isso vai desde a epigenética, que é uma ciência relativamente recente, a influências de estresse e manipulação neonatal, a influências dos períodos críticos e neuropsicologia da infância e, enfim, as questões referentes ao aprendizado propriamente dito. Como são assuntos muito complexos, muito amplos e muito profundos, não é o nosso propósito aqui tentar abordar todos eles. Mas nós vamos naquilo que consideramos o principal e, de uma maneira um pouco mais traduzida e digerível para o público. Na aula anterior, vocês puderam ver um pouco da dificuldade que temos ao escolher um futuro parceiro, seja um filhote, seja um cão adulto. A genética é uma ciência muito complexa e, principalmente, quando nós estamos tratando de comportamento em que há uma interação, como eu falei anteriormente, uma interação extremamente dinâmica e indissociável entre a prontidão genética e toda a influência que o meio pode causar no desenvolvimento total do comportamento. Vamos lá? Comportamento é sempre uma composição entre genética e ambiente. Quando estamos tratando de treinamento canino, nós estamos, nada mais nada menos, do que gerenciando comportamentos. Antigamente, essa gestão dos comportamentos pendia mais para uma anulação das emoções e anulação dos comportamentos do que o que acontece hoje em dia, que é um desenvolvimento de emoções e direcionamento dos comportamentos para aquilo que a gente almeja. E essa é a grande diferença entre o treinamento que sempre foi praticado em todo o mundo no século XX e o treinamento que, a partir do final do século XX, passou a ser descortinado para o mundo dos treinadores das diversas espécies de animais. Antigamente, os cães apresentavam seus comportamentos naturais ou como se chamava antigamente comportamentos instintivos e o homem, o treinador, tolia determinados comportamentos que não lhe eram convenientes. A partir de uma melhor visão do comportamento e do aprendizado, passamos a perceber que, quando nós desenvolvemos comportamentos e direcionamos esses comportamentos para as nossas finalidades, nós temos uma qualidade de vida melhor para os cães, assim como também um melhor desempenho na função ou na proposta que nós almejamos. Dessa forma, na história mundial do adestramento, a gente passa de uma grande era do treinamento, como alguns chamam punitivo ou por compulsão ou por aversivos e migramos para a era do treinamento motivacional ou como muitos chamam atualmente de treinamento positivo. E o treinamento positivo tem tomado uma força muito grande, sobretudo nos meios de comunicação, porque muitos têm utilizado disso como forma de autopromoção, mas que na grande maioria não se treina pelo positivo como se propaga. O treinamento motivacional ou treinamento positivo é um treinamento extremamente difícil de se conduzir, porque nós estamos lidando com vida. Antigamente, apesar do desempenho ser mais baixo, o treinamento era muito mais simples, tanto de se compreender como de se executar, porque ele se resumia em tolir as motivações. Da forma com que nós buscamos hoje, nós não queremos tolir as motivações, nós queremos desenvolver as emoções. E quando a gente desenvolve emoções, a gente passa a lidar com vida e lidar com a vida é algo muito difícil, porque requer feeling, requer experiência e requer conhecimento sobre os mecanismos de condicionamento. Eu falo isso não para desencorajá-los a aprenderem como desenvolver as vias positivas de aprendizado em seus cães. Eu falo isso para encorajá-los a conhecerem mais sobre como o treinamento positivo realmente se desenvolve e como as emoções poderão interferir positivamente ou negativamente no seu programa de aprendizado para o seu cão. Então vamos lá. Todo comportamento é motivado por emoções. As emoções são desencadeadas por, inicialmente, programas genéticos, ou seja, os animais nascem com programas para terem respostas emocionais naturais e sempre elas são desencadeadas na prática por gatilhos ambientais ou startes ambientais. Então toda emoção se desenvolve mais ou menos como eu vou demonstrar nesse gráfico. A gente tem aqui a curva normal emocional. Ela tem uma fase basal. Aqui nesse pontilhado é o momento em que há um gatilho ambiental qualquer que desencadeia a evolução dessa resposta emocional. A resposta emocional, ela tem uma curva ascendente, um pico e depois uma curva descendente. E onde está a dificuldade no treinamento positivo? É porque, como eu falei, estamos gerenciando emoções e são coisas intangíveis. É muito mais fácil eu tolir a vida, é muito mais fácil eu tolir um comportamento do que eu estimular esse comportamento e modelar esse comportamento no sentido do comportamento que eu desejo. Basicamente, como nós procederemos? Tentando reforçar cada emoção que nós temos na sua curva ascendente. Se conseguimos reforçar a emoção na curva ascendente, nós promoveremos um aumento do pico emocional. Mais ou menos da seguinte forma. Se porventura eu entro com um reforço positivo, e aí a gente pode pensar em qualquer tipo de reforço positivo, um petisco, um grão de ração ou mesmo uma bola como um brinquedo, se eu entro no sistema emocional com um reforço positivo na curva ascendente, nesse ponto, por exemplo, a tendência é que, com a repetição do processo e com o reforço sempre na curva ascendente, que essa curva passe a se apresentar para mim com picos cada vez mais altos. E é esse o meu objetivo. Cada vez que se apresenta com picos mais altos, eu tenho condição de reforçar em fases mais altas dessa linha ascendente da minha curva e isso promoverá cada vez mais picos mais altos emocionais. E aí cabe a mim não só reforçar nas fases ascendentes da curva, mas também direcionar essa curva emocional para os comportamentos que eu desejo. Essa é, em resumo, a chamada modelagem ou shaping. Eu recomendo muito para aqueles que puderem, que recorram a uma aula do meu primeiro workshop do Aprendizado Canino, denominada Comportamento e Vida. Quer que eu desenhe? É uma aula conceitual sobre a modelagem que facilitará em muito a compreensão dessa aula que eu estou ministrando para vocês aqui agora. Para tal, eu vou deixar aqui na descrição o link de acesso a esta aula. Essa abordagem pode parecer um tanto quanto excessivamente conceitual ou teórica, mas caso você consiga compreender esse processo, o mundo vai se abrir à sua frente no desenvolvimento da modelagem, que seria o treinamento puramente positivo de fato. Tudo será muito mais facilitado caso se conheça os processos de aprendizado associativos, tais como o condicionamento clássico, estudado lá por Ivan Pavlov, e o condicionamento instrumental, estudado por Eduard Thorndike. Quando nós compreendemos a conexão emocional e quando nós compreendemos os mecanismos de recompensa indireta e da lei do efeito, nós começamos a entender que todo comportamento reforçado tende a se apresentar cada vez mais com maior frequência e com maior força. Mas existe um conceito que vai fazer toda a diferença no upgrade que nós poderemos dar no comportamento que estaremos desenvolvendo, que é o conceito da frustração. Isso mesmo, frustração. Frustração é uma palavra muito incompreendida. Normalmente, a impressão que se tem da palavra frustração não é muito boa, mas na verdade, a frustração é o verdadeiro catalisador do desenvolvimento comportamental. E eu vou demonstrar aqui como ela funciona. Então vamos lá, o que seria frustração? Frustração não é aquela tristeza que dá porque uma pessoa não conseguiu algo. Não, a frustração é algo muito bom no desenvolvimento de comportamentos. A frustração ocorre apenas quando se tem uma grande expectativa, normalmente expectativa gerada por condicionamento, ou seja, vou citar um exemplo aqui nesse gráfico. Toda vez que o indivíduo teve o start emocional, ele apresentou essa emoção ou apresentou esse comportamento, ele foi reforçado nesse ponto. Mais uma vez nesse ponto, mais uma vez nesse ponto, mais uma vez nesse ponto, mais uma vez nesse ponto. depois de N vezes reforçado nesse ponto, ainda na fase ascendente da curva, num determinado momento, o indivíduo está com a alta expectativa de ser reforçado. E você não o reforça. A resposta em frustração, ao contrário do que muitos pensam, é exatamente um pico emocional. E aí nós temos, através da frustração, uma grande ferramenta de promoção comportamental. Então vamos para alguns exemplos da nossa vida humana, para facilitar essa compreensão, e depois eu vou citar alguns exemplos no dia a dia com os nossos cães, para a gente fechar esse raciocínio. Imagine a seguinte situação, que eu acho que todos já devem ter passado. E dá um caixa eletrônico, e aí a gente vai lá, passa o cartão, digita a senha. E aparece na tela, senha incorreta, digite novamente. Nesse momento, nós aumentamos a nossa intensidade e a nossa concentração. A gente passa o cartão de novo, digita a senha de novo. E aí se aparece, senha incorreta, mais uma vez, não sei como é que aparece, não lembro mais como é que aparece. Se for digitada mais uma vez incorreta, o cartão será bloqueado. Nesse momento, nós aumentamos a nossa concentração e empenho no que nós estamos fazendo. Se aparecer de novo, senha incorreta, seu cartão foi bloqueado, a vontade que dá, não é de esmurrar e quebrar aquela máquina. Esse é o melhor exemplo humano de uma resposta em frustração. Ou seja, eu tinha uma alta expectativa de retirar o meu dinheiro. Essa expectativa foi gerada justamente porque, durante anos, sempre que eu vou ao caixa eletrônico, eu consigo sacar dinheiro, então eu sempre fui recompensado. num determinado momento, eu não fui recompensado. Como eu fui condicionado a sempre ser recompensado, essa quebra da expectativa nessa situação, que gerou um aumento da minha resposta emocional, significa frustração. E agora eu vou citar um exemplo oposto. Pega uma criança de 4, 5 anos de idade, entregue para ele o mesmo cartão, passe para ele a senha, fale para ele os números que ele vai ter que digitar e fale para ele, meu filho, se você for ali no caixa eletrônico, passar o cartão igual o papai passa e digitar essa senha, você vai pegar um dinheiro para você comprar para você, um picolé ou alguma coisa que ele queira. É lógico que a criança, normalmente, vai toda alegre para o caixa eletrônico. Aí ela vai até o caixa, tenta passar o cartão, tenta digitar a senha e o que é de se esperar é que ele não vai conseguir sacar o dinheiro. Aí ele tenta, talvez mais uma ou duas vezes e não consegue. Ele vai sair, meio decepcionado, olhando para o pai dele, não consegui, papai. Pensem bem, o mesmo fato, eu digitei a minha senha, a criança digitou a senha, eu não recebi, a criança também não recebeu. Mas qual foi a diferença de resposta emocional entre o adulto e a criança? Essa diferença de resposta no adulto aumentando a emoção frente à quebra da expectativa, isso é frustração. Já a criança diminuindo a emoção frente à quebra da expectativa, não é frustração. Estão compreendendo a diferença? Que frustração não é o que se faz no indivíduo, e sim a resposta que o indivíduo apresenta em decorrência da quebra de expectativa. E essa resposta está associada ao quanto esse indivíduo foi recompensado antes desse fato em si. No caso da criança, como a criança nunca foi recompensada, ela não criou expectativa por condicionamento. E por isso não é possível de ser frustrada naquela situação. Naturalmente, é possível em algumas situações haver essa resposta em frustração sem que tenha havido um condicionamento prévio. Normalmente, citando um exemplo, quando a gente treina cães na proteção, cães que têm uma genética muito forte para morder, o simples fato de serem provocados por um figurante ou de verem uma luva se movimentando, sem mesmo que tenham tido a chance prévia de terem mordido, pode desencadear naquele animal que tem uma grande genética para aquilo uma resposta em frustração. Inclusive, podemos até utilizar essa predisposição de resposta em frustração na proteção para desenvolvimento de agressão por frustração. Mas isso é um assunto à parte. O que é mais importante é entendermos como a frustração se dá, o que realmente é frustração. Usei um exemplo aqui do nosso dia a dia e agora a gente vai ver isso, como funciona num cão, mesmo num filhote no desenrolar de pequenos aprendizados. E como nós podemos aplicar isso ao treino? É lógico que não dá para eu explicar como fazer isso em todos os exercícios. A ideia é passar o conceito. Então vamos lá, eu já tenho um filhote completamente conectado com o clicker. Então eu tenho um filhote que, quando ouve o clicker, explode a emoção alimentar. Por quê? Porque N vezes, não sei quantas, isso aí varia de cão para cão, de recompensa para recompensa, toda vez que ele ouviu o som do clicker, caiu uma determinada quantidade de recompensa para ele. Depois disso, foi criado nele a grande expectativa de quando ele ouve aquele sinal, vem comida. Quando eu tenho isso conectado, ou como muitos chamam, carregado, e aí eu encorajo-vos a assistirem ao vídeo que está aqui na descrição, carregando o clicker do meu canal. Quando eu tenho o clicker carregado, agora eu posso passar para uma outra fase do processo de encadeamento de sinais. Eu posso escolher um target, por exemplo. Então como que eu vou fazer para que o cão entre numa caixa de referência, que é uma das ferramentas que nós utilizamos para mais à frente ensinar alguns exercícios. Ao invés de induzir o cão a ir até lá, como muitos fazem, e atualmente eu não mais induzo cães, e aí eu também recomendo que assistam a minha aula táxi ou GPS, que foi ministrada em um dos meus workshops do aprendizado canino anteriores, que está aqui também na descrição. Nessa aula vocês vão compreender um pouco mais a diferença que se dá na qualidade do aprendizado quando ele vem por um aprendizado autônomo em relação a um aprendizado por indução. E por falar em aprendizado autônomo, também vou deixar aqui na descrição o link de uma aula que está disponível no meu canal que se chama Aprendizado Autônomo. Pois bem, vamos lá. Eu quero que o filhote entre no target. Ele já tem que necessariamente, previamente ter o clicker conectado. O clicker tem que gerar nele uma explosão emocional. Então o clicker, nesse caso, ele vai funcionar justamente como esse gatilho que vai desencadear a explosão emocional. Ele entra na sala, eu coloco comida num cantinho da sala para desviar a atenção dele e enquanto ele vai comer eu pego o referido target e coloco no chão. Quando eu coloco o target no chão e ele acabou de comer e olha para o target, ele vai lá conferir o target. Quando ele conferir o target eu clico jackpot e cai a refeição dele no chão. Faço isso por N vezes até que ele tenha certeza que a chave para o clicker é ir conferir a caixa. Depois que ele tiver essa certeza num dado dia quando ele for até a caixa eu não emitirei o som do clicker. Ele vai com certeza de receber o som do clicker que consequentemente trará o jackpot. Mas quando ele for e não ouvir o som do clicker ele já vai chegar na caixa voltando e de repente olhará e ei não é possível que você não viu que eu fui até a caixa e aí ele vai voltar até a caixa porém ele vai voltar com mais força. Acreditem nisso ele voltará com mais força e aí quando ele voltar com mais força click jackpot. Então isso estaria acontecendo mais ou menos assim ele sempre foi reforçado sempre foi reforçado sempre foi reforçado num dado dia eu não reforço o que vai acontecer? a emoção no sentido da caixa vai apresentar com mais força e aí nesse momento eu reforço num ponto mais alto quando eu reforço num ponto mais alto eu ganhei essa força essa distância comportamental agora esse comportamento vai me dar cada vez mais gordura para poder trabalhar e a partir de então eu passo a recompensar sempre nos pontos mais altos eventualmente num ponto mais baixo eventualmente num ponto intermediário e de vez em quando volto a reforçar repetidas vezes num ponto mais alto depois de N repetições sendo reforçado num ponto mais alto e agora voltando para o cão agora ele já está quase entrando na caixa depois de muitas repetições ele já entrando com a cabeça na caixa com certeza que quando ele entra com a cabeça na caixa ele aciona o clicker que aciona a liberação da comida eu de surpresa não aciono o clicker ele vai achar estranho e vai tentar mostrar para mim que algo foi errado e vai entrar na caixa quando ele entrar na caixa clique jackpot é lógico que eu não passei um método de treino um sistema de treino mas eu passei um conceito para que vocês entendam como que eu posso progredir de emoção em emoção de comportamento em comportamento através da lei do efeito do reforço positivo e da utilização adequada do fenômeno da frustração muito obrigado mais uma vez por terem assistido essa aula convido a todos vocês a assistirem a minha próxima aula onde eu tratarei sobre a falácia do treinamento puramente positivo onde demonstrarei que treinamento puramente positivo não é possível uma coisa é o aprendizado pela via positiva tal como eu demonstrei aqui outra coisa é você acreditar que poderá treinar um cão de maneira completa puramente pela via positiva muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula não deixem de fazer aqui o seu comentário o que você achou dessa aula e dar também a sua sugestão e aí